E aí pessoal, jogando mais uma gameplay, Comando Concord 3 Tiberium Wars, e nós vamos fazer a campanha com o Nod. Em 1995, an event foreseen by our great leader, Cain. The existence of Tiberium was covered up for years by GDI. They call themselves the Global Defense Initiative, but they are actually a fascist political consortium of wealthy nations hellbent on controlling the sacred green crystal. While GDI suppressed the truth about Tiberium, the Brotherhood worked tirelessly to acquire samples of the precious crystal, to study it, to unlock its potential as a new energy source. The mainstream media branded us terrorists, but in 2019, we exposed GDI as the real terrorists and forced them to confess their heinous sins against humanity. Once the truth was made public, the Brotherhood grew exponentially. People from all walks of life flocked to our faith. We worked tirelessly spreading Tiberium around the globe so that those without would benefit from the vast powers of the green crystal. For our efforts, we were relentlessly attacked by GDI and their army of power mongers. The result was two pointless world wars that succeeded only in killing millions. When the Brotherhood could not be eliminated through war, GDI used a more subversive tactic. They unilaterally redrew all international borderlines, relegating all Nod followers into inhospitable yellow zones, while claiming the pristine and exclusive Blue Zones, all for themselves. Now, despite rumors of Cain's death, the Brotherhood remains stronger than ever. Our commitment to Tiberium undying. And with your help, we will continue to spread the gospel of the great green crystal. Temple Prime, Lear Sarajevo. And he cried in a loud voice, Lazarus, come forth! And Lazarus did arise from the grave. I have always believed that faith was measured in deeds, not words. And while many of my children worshipped my name, their deeds betrayed them. In my absence, they strayed from the path. But you, you, my son, your faith never waned. Not in Honduras or in Jericho. Not in the great Rio insurrection. You risked your life countless times to topple GDI, to perpetuate our cause, to honor my name. And now I call upon you again to bring glory to the Brotherhood. I have seen that GDI is vulnerable, bloated by arrogance and complacency. Now is the time to strike. While they congratulate themselves on Tiberium advancements, not made decades ago, we will expose their weaknesses for all the world to see. Noxie will brief you on your mission. Like you, his faith is unquestioned. So you're the one everyone's been talking about. Legendary insert. I hope you're as good as they say you are, Commander. Because we're throwing you right in the frying pan. Check it out. This is Goddard Space Center, Greenbelt, Maryland. Ground control to GDI's ASAT system. All of their missile defenses. You're going to take a small squad over there and wipe out the whole installation. Take the system offline. Now make sure you knock out the communications first so they can't call for backup. Then go stealth and do that nasty thing you do. Wish I could tell you what Cain's got planned, but then I'd have to kill you. Just kidding. But seriously, I envy you, brother. The world's about to change and you're going to be right there in the thick of it. It's an exciting time to be nod. If you need me, Commander, I got your back. Agora vamos jogar a primeira missão com os Nodis. Ok. Tá, então. Venha pra cá, venha pra cá. Vocês vem para cá. Cá. Já. I can help. Yeah. Incoming transmission. The GDI command post must be captured to prevent a GDI distress call. Capture with the Saboteur. Alright. Inteligencia update. Esse cara pelo menos é bem mais rápido do que os engenheiros Se você está caindo, o objetivo completo! Nós vamos nos lembrar! Power Down... tá Temos 20 minutos antes que o GDI chegará. Vamos! Passe-se! Cepa-se! Os direitos já chegaram. Ficou com o GDI! Os direitos já morreram! Os direitos já morreram! Os direitos já chegaram. Ficou lá! Os direitos já morreram! Ficou com o GDI! Vámonos! Crap! Vámonos! Vámonos! Vámonos da varaz. Vámonos pra漩óram! Pegue a pilora de distração! Signal de distração! E é aí, vamos lá! As direitos já chegaram! Júlio? Lámonos já chegaram! A combate-se. Seguindo lá. Vámonos! Os direitos já chegaram! Os direitos já chegaram! Os direitos já chegaram! Tudo bem As you wish O rocket está pronto Aqui, continue Vamos 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 Vamos! O que o diabo não está fazendo aqui? Corre! Primeiro vão destruir-se aqui. Ok! 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 Establishing video uplink. Commander! I'm sending you a squad of elite shadow units to help with your final objective. You don't have much time left, so make them count. Commander! Nod shadows are inbound. Uh. New bonus objective. If we get close enough, we can plant explosives on the target. Reinforcements have arrived. This is the way. We move. The way is clear. We fight for Nod! Over there! Move this! Reinforcements have arrived. It's them! Let's go! New bonus objective. Lenya! Reinforcements have arrived. It's them! Let's go! Units lost. Unit are attacked. Units are attacked. Units are attacked. Reinforcements have arrived. Units are attacked. 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 Cadê os engenheiros, hein, engenheiros? Os rockets estão aqui! Um lugar melhor. Continuando, parece claro. Seja consciente. As vingas do Nod. É o nosso caminho. Em silêncio. É o nosso caminho. Para essas paredes. 15 minutos restante. Vamos! 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 O que é isso? Que bosta Tá Acho que vou ter que fazer ataque de saturação Eu não vou destruir a torre Eu vou Vou mandando troca que nem retardado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Que beleza! Aê! Aê! My instincts about you were correct. Your execution of that mission was exquisite. I have linked your battle interface with my command console. I want you to have the privilege of starting the Third Tiberium War. The war to end all wars. Go ahead, my son. Push the button. Inscribe your place in history with the blood of GDI. Missing your lunch satellite. No IP. I want to return the치. I don't know. As ruas da guerra estão em movimento, nosso destino está dentro do grasp. A Filadelfia foi apenas o começo. As nossas forças se espalharão como uma grande plaga no mundo. Toda zona azul vai sentir a nossa maldade. Mas para você, meu filho, eu tenho reservado a missão mais importante de todos. Tirem o norte-eastern Blue Zone. Nós temos uma secreta atacar atacar a sua comandão. Você deve mostrar não a merda, porque a G.D.I. merece nada. Se você assistir a 100 vezes, você provavelmente vai. Agora é hora de levar a guerra para GDI. E levar a direção do seu grande, morto, morto-living. Você tem dois atos. A base de base de Andrews ou a White House. Man, eu vou ter meu lado para ver alguma coisa. Vou pegar um atos de um atos de mim mesmo. De qualquer forma, Andrews é o seu comando na região. Se você pegar isso primeiro, você não tem que se preocupar com a morte de cima. A White House não é realmente taxa. Eles não executam a comandação central ou nada. Mas é um monumento importante. Então, se você derrubar, você vai criar uma boa diversão para você. É a sua escolha. Você não pode ir errado. Pegue algo para mim, Commander. Sim. Então, eu vou finalizar aqui a gameplay. Aguarde o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!